Estamos chegando em quase 90 mil inscritos no YouTube E pra gente aqui é um número extremamente importante e valioso Não se trata da quantidade, mas sim do nível de relevância que nós temos Entre esses quase 90 mil seguidores do YouTube aqui do Desobediência Produtiva Então eu te peço que se você de fato gosta do nosso conteúdo Além de ativar as notificações aqui e o sininho Eu peço que você compartilhe esse conteúdo do Desobediência Produtiva Que é tão verdadeiro e feito com o maior carinho e dedicação Pra gerar algum tipo de transformação na sua vida Do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático e uma vida pessoal e profissional Hoje nós temos o privilégio de receber aqui um perfil que é especializado na formação de comunidades Um assunto que é tendência pra quem hoje tem algum tipo de produto ou serviço online E que precisa necessariamente construir os consumidores Ou pelo menos os seguidores de fato, aqueles que gostam mais do seu produto Ou estão muito de perto te acompanhando Você tem uma comunidade? Se você não tem e não sabe como construí-la e tem a intenção de Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje Nós vamos receber o cara que está por trás Da Community Manager School Emiliano Agazzoni Ele é argentino Inclusive está dando uma mentoria pra gente aqui Com todo esse know-how que ele tem no mercado Já montou comunidades incríveis Por exemplo, como a Nubank E de outros produtores de conteúdo E vai dar vários ensinamentos pra você Que quer colocar de pé a sua comunidade Fala Emiliano, tudo bem? Olá, tudo bem, mano? Prazer de estar aqui Seja bem-vindo, hein? Valeu, valeu, obrigado Eu queria que você começasse respondendo pro nosso público aqui do Desobediência Produtiva Qual o poder hoje de uma comunidade bem construída? Vamos lá Eu gosto de trazer dados Pra as pessoas entenderem e acreditarem no poder das comunidades Tem uma pesquisa do ano passado da Qualyves Que diz que 57% das pessoas acreditam em indicações de pessoas e famílias Na hora de comprar um produto E dessas pessoas, 75% delas vão na internet a ver review A entender o que outros também estão falando desses produtos Então, as pessoas acreditam em pessoas Durante a pandemia se falou muito de propósito Negócios com propósito Qual é o propósito? Então, hoje cada dia mais o consumidor quer se conectar com a marca Então, eu acabei de dar dados De que as pessoas confiam em pessoas reais Então, as marcas devem se transformar e ser cada vez mais humanas Aquilo que falam Como é uma marca mais humana? Falar de pessoa pra pessoa E como essas pessoas que são fãs de uma marca Você usa no seu favor? Isso que eu vou contar um pouquinho mais pra você hoje Interessante Quando a gente pensa de comunidade Por exemplo, no meu caso Eu, não só eu Mas tudo que me cerca se transformaram numa marca E as pessoas que tem Por exemplo, aqui nos Obedientes Nós temos uma comunidade de seguidores Nós estamos colocando ele num ambiente digital específico Entregando mais que eles querem Exatamente isso que você vai ajudar a gente a construir Mas quando nós pensamos do ponto de vista de pessoas Todas as pessoas hoje em dia, de certa forma Precisam ter um comportamento de marca? Um comportamento de? Marca De marca Claro, com certeza Com certeza Todos são uma marca Na Community Manager School a gente fala Ensinamos estratégias de comunidade para marcas e negócios Mas uma marca é uma ONG também Uma marca é uma pessoa É um infoprodutor Uma marca é um influenciador Então E as pessoas querem se relacionar com marcas que se identificam Que compartilham os mesmos valores Que fazem parte da identidade da pessoa Então No seu caso, por exemplo A gente fala de desobediência produtiva Então Aí está chamando aqueles que querem ser Querem inovar Ou já são desobedientes Ou querem se identificar com isso Ou como eu faço para ser talvez mais O que é isso? Os curiosos também Então você Com esse posicionamento Você vai atraindo Seja uma pessoa Uma marca Ou uma pessoa que vai se transformando Numa marca Agora é muito complexo Emiliano Montar uma comunidade A gente fala sobre internet As pessoas Hoje eu tenho que montar uma comunidade na internet Mas a gente tem que entender que às vezes as pessoas não estão na internet Elas estão nos aplicativos que usam a internet Ou seja Nas mídias digitais Nas mídias sociais Por exemplo Eu estou no Instagram Eu não estou na internet Eu estou no Instagram Eu estou usando a internet Então Por exemplo Se eu monto uma comunidade no Instagram Ela é propriamente uma comunidade Ou existem outras maneiras de você montar comunidade Que você não dependa Exclusivamente de uma plataforma Porque se eu monto uma comunidade no Instagram Hoje Se o Marcos Zuckerberg Entende fechar o Instagram E perder toda a minha comunidade Correto? Exatamente Exatamente E É a sua comunidade Claro Porque tem pessoas Que gostam de você Gostam do seu conteúdo E você vai atraindo os curiosos Que podem se transformar nos seus fãs Nos seus seguidores sempre Ou eles são curiosos Assistem Entrem e saem Certo? Certo Então O real significado disso É que é uma audiência Que também tem pessoas Que são a sua própria comunidade Então é normal falar Que a comunidade de seguidores A comunidade que você tem no Instagram Mas você não tem controle absoluto disso Então Uma verdadeira comunidade É aquela que você tem um controle E que os membros interagem também entre eles Então Hoje As redes sociais É uma maneira de a gente se comunicar De uma via só Também tem retorno com as curtidas Com o comentário Mas é um para um milhão De um milhão para um Quando a gente fala de comunidade É um milhão para um milhão E a marca Está no controle disso A marca A marca que criou aquilo A marca que reuniu as pessoas Que tem essa identidade em comum Esses valores E E isso é o mais legal Porque Mesmo sendo uma marca E você cria comunidade Intencionalmente Porque você vende produtos E serviços E porque Uma marca Uma empresa Mesmo sendo uma ONG Ela precisa Ter dinheiro E gerar uma receita Para sobreviver Ou para gerar mais impacto positivo No caso das ONGs As ONGs precisam de doações Lançar novos produtos Então Quando você Uma marca Muito importante Que cria esses ambientes De controle E que você precisa Isso é inevitável Das redes sociais Para se comunicar E ir alcançando A audiência Ir entrando em várias comunidades E aí você vai criando A sua própria comunidade Ou seja As mídias sociais Elas entram aí Como Um papel de auxílio Para fomentar a comunidade Que não necessariamente Precisa estar dentro Da mídia digital Da mídia social Por exemplo A comunidade não precisa Estar necessariamente no Instagram Mas eu uso ela Como divulgador Da minha comunidade Exatamente E qual é o ambiente ideal Para você hospedar A sua comunidade Talvez essa pergunta Siga a pergunta mais complexa É complexa E você falou assim Criar comunidades É complexo É complexo Porque se trata de pessoas Então tudo Que tem a ver com pessoas Quando você constrói Uma amizade Quando você constrói Uma família Quando você Entra Na nova Uma escola Para fazer um curso Vai conhecer o professor Tudo Relacionamentos É complexo E quando você E criar relacionamentos Duradouros É ainda mais complexo Mas esse é o desafio De criar comunidade E quando você Consegue aquilo É poderosíssimo Para a marca Quando a gente fala De ferramentas Aí depende muito Do perfil Da comunidade Então Hoje Tem ferramentas Com um pouco mais De controle Do que as redes sociais Tradicionais Que tem um algoritmo Tem todo um sistema São os valores E as regras E as regras Das redes sociais Então se você Não faz um rio Você não faz Daquele jeito Você perde relevância Então as regras São dessa rede social Quando você fala Em plataformas Como Whatsapp Telegram Slack Um Discord Os fóruns Os fóruns São as ferramentas Que melhor funcionam Para a comunidade Que existem Há 30 anos Os fóruns Criaram a internet Os desenvolvedores Se encontram Os criativos Se encontram Para trocar ideias Para fazer perguntas E foram eles Que criaram Todas as plataformas Que estamos usando hoje Que é o famoso Open Source Mas quando Eu sempre dou a dica De começar Pelo mais simples Que é um grupo Do Whatsapp Um grupo no Telegram Um Slack Ou um fórum mesmo Hoje tem Plataformas de fórum Muito mais modernas Daqueles fóruns Tradicionais Dos anos 90 Começos dos anos 2000 Que permitem Você subir cursos Permitem você Criar grupos Específicos Grupos abertos E feijados Então você deixa A comunidade aberta Para o público geral E certos conteúdos Você fica feijado As pessoas criam Um perfil Então você Entra lá E você sabe Quem está Junto com você Nessa comunidade Consumindo aquele conteúdo Ou colaborando Com essa marca Dando feedback De produto Para essa marca Por exemplo Então É interessante O Emiliano Qual que é o primeiro passo A gente falou agora Das plataformas Então vamos lá Vamos pegar Desde o início Para quem está Acompanhando a gente Aqui No Desobediência Produtiva E que A partir dessa conversa Quer tirar alguns insights Para montar a comunidade Para monetizar E o objetivo normalmente É você Não só gerar valor Para essa comunidade Mas ter um valor Financeiro em troca Exato Né Num primeiro momento Você pode disponibilizar Produtos gratuitos Em algum momento Algo que te exija mais Que tenha de fato Um valor agregado Para a sua audiência Você pode cobrar por isso E tudo bem Exatamente Então quem quer ter essa ideia Se você está acompanhando Desobediência Produtiva Agora Você é um cientista Um advogado Especialista de algum segmento O que você acha Que você pode compartilhar O seu conhecimento Com as outras pessoas E ter o direito De receber para isso E precisa montar A sua comunidade Qual que é o primeiro passo Antes de escolher Já tem que escolher O primeiro passo É escolher uma plataforma Ou entender Definir qual que é o nicho Como que você Orienta as pessoas Que participam Dos seus cursos Né Ou da sua consultoria Vamos lá Conheça seu público Primeiro passo Conheça seu público Primeiro A gente tem que entender Por que estou montando Uma comunidade É Então Esse trabalho De Ah Vou criar uma comunidade Porque as pessoas Estão me pedindo Perfeito Mas o que vai acontecer Nessa comunidade O que as pessoas querem Então eu tenho que convencer O público Né Então independentemente De você criar Uma comunidade do zero E pergunte para seu público Se eles gostariam De um ambiente Com conteúdo exclusivo Um ambiente Onde eles vão dar Sugestões De criação de conteúdo Onde você pode cocriar Né Tem uma outra pesquisa Que fala que 64% dos consumidores Aceitariam Formar parte De uma comunidade Da marca Que eles mais gostam Se a marca Os convidasse 64% Ou seja Eu hoje Enquanto marca Desobediência produtiva Deixa eu oferecer aqui Para o meu público Que está batendo 90 mil No Youtube Pessoal Vocês gostariam De participar De uma comunidade Só do desobediência produtiva Você aí Que é heavy user Aliás Eu vou gerar Essa provocação agora Excelente teste Ao vivo Da comunidade Ou seja E aí Os números mostram As pesquisas mostram Que 64% Dessas pessoas Normalmente topam Exatamente Topam E isso a gente vê muito Em programas Do Instagram Do TikTok Do LinkedIn Do Facebook Os famosos creators Os programas Com micro influenciadores Criadores de conteúdo Que topam entrar lá E criar conteúdo Para Nesse caso São grandes plataformas Mas também tem marcas Que eles criam conteúdos Para as marcas Então Voltando ao conhecimento Do seu público Primeiro Você deve conhecer O público E tem algumas Metodologias Que a gente ensina Como o mapa Da empatia Por exemplo Você se coloca No lugar Do seu público E começa a rabiscar Entendendo quais são As dores As necessidades E depois você faz Pesquisa Tem que fazer Pesquisa E hoje tem um monte De recursos gratuitos E fazem Nos próprios stories Você começa a fazer Pesquisa Com perguntas Opções E vai salvando Todas essas informações Você pode falar Com as pessoas Ligar para as pessoas Fazer uma troca De áudio Ou também Depois fazer Uma pesquisa Quantitativa Anviando um formulário Então E tem algumas marcas Também tem Uma outra Técnica Bem legal Que tem marcas Que enviam O famoso NPS Aquela pergunta De 0 a 10 Como você Se você indicaria O seu produto Para um amigo E olha que legal Ivão Como o conceito De retenção Mudou Ao longo dos anos A gente não pergunta Para nossos clientes Se eles comprariam De novo um produto A gente pergunta Se eles indicassem Para um amigo Que maluco Então Aí A gente está falando De comunidade Se eu Pergunto Para um cliente Que ele indicaria Para um amigo Gente Tá bom Ficou tranquilo Deu nota 10 Falou que indicaria Porque ama o seu produto Pronto Eu estou avançando Eu não preciso Dar o seu comprar Normalmente Eu sei que você Compra de novo Eu quero saber Se você consegue Ser um afiliado Da minha marca Para indicar Para o outro Exatamente Então Isso é comunidade É usar A força Dos seus clientes Que amam você A favor Da sua marca Para melhorar O produto Para vender mais Escalar Então Para aquelas marcas Que já tem o NPS Geralmente Você pega Aquele 20% Que mais gosta De você E começa A falar com eles E entender O que seria Essa comunidade Por quê? Porque de novo 64% Não é 100% Deles Que topariam entrar E fariam parte De uma comunidade Mas tem um público Aí Importante Que quer estar com você Que quer co-criar E um dos exemplos Mais famosos É a Lego Star Wars A Lego Tinha os fãs da Lego Que usavam Lego Participavam dos fóruns E aí perguntaram Para a Lego Por que vocês não lançam Um Lego Star Wars? Eles falaram Nossa Que ideia Que louco Perfeito Vamos fazer Lançaram Lego Star Wars E aí os clientes Começaram a comprar Porque ele era um fã Da Lego E do Star Wars Ou seja A ideia Veio dos próprios Consumidores Dos próprios Consumidores E aí você Tem outros exemplos Como por exemplo Harley Davidson Nike Quando a gente Vê hoje No mundo Pós-pandêmico A gente fala De saúde Personal trainers Tem um monte Tem um monte De soluções digitais Para você assinar E treinar em casa Peloton Peloton Uma marca Que cresceu muito Durante a pandemia Que você leva Bike na sua casa Tem um computador Sobe para fazer Spinning E no computador Você se conecta Com pessoas Ao redor do mundo E você não está sozinho Treina em comunidade Um dos exemplos A própria Nike Harley Davidson E a Nike Por exemplo Ela nos anos 70 Começou criando Comunidade Aí uma dica Para quem quiser Criar comunidade Vejam como a Nike Fez nos anos 70 Ela chegou Numa quadra E viu que a quadra Onde tinha esportistas Fazendo esporte Estava Estava Mal Cuidada Não tinha Boa manutenção Os esportistas Não tinham Roupa legal E ele estava pensando Em construir A Nike Então como eu posso Cuidar De quem é O meu cliente Mas não só Vendendo um tênis No caso dele Peraí Ele pensou Se eu Ajudo ele Restaurando a quadra Nossa legal Ele tem um ambiente Onde ele treina a quadra E se eu ajudo Os personal trainers Os treinadores E eu Vendo O tênis Para o atleta Então Ele identificou Esses três elementos A quadra O personal trainer Então quando a gente Fala de comunidade Não é simplesmente Botar as pessoas Num grupo De whatsapp Ou num lugar Porque tem interesse comum E vender um produto Por isso tem que fazer Uma descoberta Por isso Conheça seu público Fazer pesquisa Entender Quais são as necessidades Deles Porque Depois As pessoas Não assistem Um conteúdo De Ivan Morey E não consomem Uma palestra Só por consumir Uma palestra Eles querem Criar algo Querem sair Querem ser disruptivos Inovadores Então essas pessoas Têm um monte De necessidade Então como o Ivan Morey Consegue Começar a oferecer Talvez outros produtos Ou votar A comunidade Toda junta Para eles mesmos Ajudarem entre eles Isso que é mais maluco Porque as pessoas Já se ajudam Hoje na internet Nas redes sociais Agora quando a marca Entende que tem Essa necessidade E ela se apropia Disso É fantástico E as pessoas Vão agradecer Porque Obrigado Que vocês fizeram Isso para mim Eu creio que O mais difícil Talvez seja Você Construir A estratégia Para a comunidade Porque Muitas pessoas Que não tem Comunidade Nunca construíram E não sabem Esse primeiro passo O primeiro passo É o que você disse Conheça o seu público E saiba o tipo De impacto Que você gera nele A partir daí As estratégias São infinitas Emiliano Você concorda Porque tudo depende De estratégia E aí Você acredita Que é tentativa E eu ou não Com certeza Existe um termo Que se chama Community Market Fit Que vem do famoso Product Market Fit Que é Quais são os meus Objetivos Como marca Quais são os objetivos Do meu consumidor As necessidades E em que momento Eles se cruzam Para entender Qual é o formato Certo Porque entregar Conteúdo Por exemplo Por ser uma opção Feedback De produto Mas o que é Que o meu público Quer Então Tem diferentes formatos É tentativa E erro Mas aí você tem Que ir Fazendo essas tentativas E erro Sempre de maneira Ágil E na minha experiência Quando você Faz o que o seu público Pede Sempre com muita Consciência Com muita Não é Fazer qualquer coisa Que eles pedem Você tem que Ir entendendo O que está dentro Do seu alcance E o que tem a ver Com os objetivos De negócio Um dos livros De uma pessoa Que a gente segue muito E nos inspira Na SEMSchool É o David Spinks E ele escreveu Um livro chamado The Business of Belonging Tipo O negócio De ser parte Do pertencimento O negócio Do senso De pertencimento De pertencimento Então É isso Então Não é também Fazer qualquer coisa Que o seu público Pede Porque você tem O seu objetivo Então Esse encontro Demora um tempo Mas é poderoso Uma vez que você Descobre É poderosíssimo Quais são os exemplos Hoje De marcas Que conseguiram Por meio da construção De comunidade Com a estratégia certa Crescerem no mercado Vamos lá Então Acabei de dar Os clássicos De Nike A Lego Harley Davidson Nos anos 80 Estava falindo E mudou Essa estratégia No ano 83 E hoje A quarta marca Mais valiosa No mundo automotivo E só vende Motocicleta Tudo por conta Com a comunidade Exatamente Quando você fala Eu Eu vou comprar Uma marca Vou comprar Uma Harley Davidson Você não está comprando Só uma moto Você está comprando Aquilo O negócio O estilo de vida Exatamente É ser parte Dessa gangue É poder viajar Com os amigos Que também tem A Harley Davidson A mesma coisa Com marcas Como a Nike Você compra Aquele tênis Daquela linha Skate Porque você é parte Dessa triva Então as pessoas Querem ser parte Constantemente Um exemplo Um exemplo brasileiro Que é super legal É a Salve Salve É uma empresa De produtos cosméticos Eu participei No comecinho Do Instagram Que eles estavam fazendo Eles não vendiam nada Exato Eles só publicavam Fotos com paletas De cores Com texturas Com materiais Tipo Tinta Essas coisas E eu falei O que é isso Essa Salve Explica pra gente É interessante esse case É muito legal E aí O primeiro produto Foi co-criado Com a comunidade Você criou uma comunidade Também foi alavancada Pela Petit Famosa A maioria das mulheres No Brasil Já seguiam ela E aprenderam A se maquiar com ela Ela se tornou Sôcia Então já tinha Uma comunidade Em volta De pessoas Que aprendiam A se maquiar com ela Não era que queriam Comprar um produto Tinha essa necessidade De aprender Ela se maquiar Mas tinham outras dores E a Salve Veio com essa dor De criar uma marca Que aposta na diversidade Na inclusão De pessoas Que não eram atendidas Então Quando você fala De Ah, eu quero uma creme Para pele rossácea Calma Esse é um produto Que marca Hoje Atende Uma creme De pele Nenhuma Vamos criar Então quando Você fala De comunidade Também Se fala muito De nicho Quando você tem Um produto De nicho É muito importante Você criar uma comunidade Porque você vai Com a comunidade Conhecendo cada vez Seu público Então eles começaram Dessa maneira Criaram o primeiro produto E eles usam Muitos testes Com os próprios membros Com os próprios membros Da comunidade Para testar Os novos produtos E eles dando feedbacks Ou não funcionou Ou funcionou muito bem Ou se eu estou ao sol Não funciona Se estou na sombra Funciona Minha pele Diferente Por que não Vocês fazem Dessa maneira Nossa que legal Você pode prestar Um formulário Aqui para nos ajudar Aí vai para Equipe de pesquisa E quando a gente Fala de cosméticos É um negócio Que precisa De cientistas Laboratórios Desenvolver Quando a gente Fala de comunidade De conteúdo Para consumir Conteúdo exclusivo É muito mais fácil Então se uma marca Como a Salve Que criou um cosmético Criado pela comunidade Conseguiu E é uma empresa Que nasceu Com a comunidade Que fala Community Community first First goes to Primeiro vai para a comunidade Antes ir para o mercado Esse é um conceito Que agora começou A Começou a estar Cada vez mais de moda Depois dessa crise Das startups Que não conseguiam Fechar a conta Porque criaram um produto Iam para o mercado Para tentar achar o mercado E empurrar Esse produto É isso aqui Depois vão Ajeitando o formato E o preço É uma estratégia Muito legal Mas se você tem Uma comunidade E você cria o produto Que essa comunidade quer Não tem como dar errado Claro Vai ter um tempo Que você vai aprender Aquilo que você falou Teste e erro Teste e erro Mas se você Está com a comunidade Criando E você pode errar Está tudo bem Porque sua comunidade Vai entender Que é normal errar Agora precisa ter Muita constância Na comunidade Eu acredito que Não é algo Que você coloca E deixa ela rodando Pode ser que Para os próprios membros Depois Eles se transformem Naqueles que são Os condutores Dos debates Exato Mas num primeiro momento Precisa ter uma entrega Da figura principal Com certeza Com certeza E aí entra esse papel Do community manager Que é esse profissional Que a gente forma É uma pessoa Que é a responsável Por criar essa estratégia De comunidade Gerenciar E moderar Então no começo É uma pessoa Mas depois você vai Criando um time Então você tem A pessoa estratégica Táctica Operacional Quem cuida da moderação Imagina Hoje tem comunidade Gigantesca Como por exemplo A Cisco A Nubank Você falou do case Da Nubank Que é interessante também O Nubank Se baseou muito Na força da comunidade Para gerar uma autoridade No caso da Nubank É muito legal Porque Isso é algo Que você Quando você Tem uma marca Quando você Vende um produto Vende um serviço É muito importante Você ter na sua cabeça Que a comunidade Já existe As pessoas Já estão aí De alguma maneira Resolvendo essa dor Além de comprar Um produto Porque você Pode comprar o produto Como eu uso Esse produto Qual é a melhor maneira De usar esse produto E aí entra esse conceito De Customer Success O pós-venda E se em vez de Só o time de atendimento Da empresa Me ajudar Nesse pós-venda Os próprios usuários Que estão junto Comigo Usando esse produto Me ajudam Nossa, é fantástico E esse é o caso Do Nubank Eles Depois de 3 anos Eles construíram Uma marca Com uma experiência Fantástica Uma marca muito forte Um brand muito forte Mas uma experiência Fantástica Então quando você Cria uma marca Que entrega Experiências Pessoas tão felizes Você naturalmente Vai construindo Fãs Então isso Aconteceu Depois de 3 anos O Nubank Já tinha seus funds Em grupos de WhatsApp Em grupos de Facebook Aí o Nubank Olhou e falou Eu preciso Me apropriar disso Eu preciso Fazer uso Disso E entregar ainda Uma experiência melhor Que a experiência De comunidade Então tem cases Muito malucos Assim Quando eles fizeram Um IPO Da bolsa Aqui Na B3 Aqui no Brasil Membros da comunidade Foram lá Voltavam a ter Um martelo Primeiro E eles foram Convidados E não funcionários No Nubank E depois disso Teve uma festa Com a Anitta Onde os membros Da comunidade Participaram Dessa festa Com a Anitta Que não foi toda A empresa Que participou Dessa festa Ou seja O senso de pertencimento Absurdo Para o membro Das comunidades Ele se sente Totalmente abraçado Pela marca Exatamente Teve gente Que viajou Desde o México Para bater o martelo Membros da comunidade No México Então Então quando você coloca Uma pessoa Que já é fã De você Para ser parte Ainda mais De um momento Histórico Da marca Imagina para onde Vai o engajamento Quando a gente fala De engajamento Vai para as nuvens Vai para as nuvens E essa pessoa Quando você marca Fala Oh lançamos Esse novo produto Quer testar Eu quero Oh lançamos Esse novo produto Você quer comprar Claro Eu vou comprar Não Não quero comprar Tudo bem Tudo bem Fica aqui na comunidade A gente acredita Que no mediano Longo prazo Está tudo bem Se você não quiser comprar Porque você como marca De novo Precisa vender E precisa ter lucro E se for uma organização Sem fins lucrativos Você precisa de dinheiro Para ter mais Esse impacto também Então está tudo bem Você vender Para a sua comunidade Só não pode ficar Só vendendo Tem que entregar valor Entendi E hoje O que você percebe Sobre marcas Relacionadas à comunidade Todas Já descobriram Esse poder Ou ainda existe Um campo muito grande A ser explorado No Brasil Qual é a sua percepção Você é de fora Você está há quanto tempo Aqui no Brasil Dez anos Dez anos Você acredita Que o mercado Ainda está engatinhando Nesse aspecto Ou já existe Um desenvolvimento Disso Emiliano Olha O brasileiro Ele é muito digital Ele adora Testar novas tecnologias Ele participa Muito de plataformas De redes sociais Da internet Do mundo digital Ele está Desde o comecinho Quem daqui Que está assistindo Sei lá Que tem mais de 30 anos Não teve uma conta No Orkut Ou tem um número Do ICQ Ainda lá Guardado em algum lugar Então o brasileiro Eu, por exemplo Como argentino Não tinha Orkut Não conhecia Orkut Brasileiros conhecem Então o brasileiro Ele é muito digital Gosta de testar Novas tecnologias E o brasileiro É bom De publicidade Ele é bom De criatividade E acho que é Um dos países Que mais prêmios Carnes tem Sim Então ele Ele tem Todas as ferramentas Para E precisa Fazer essa Disrupção Já tem marcas Como a Salve Por exemplo O Nubank Fazendo esses trabalhos A própria RD Station Também Uma marca De 10 anos Um SaaS Um software Que Que identificou Que as agências De marketing Eram um ótimo parceiro Para revender O seu produto Não só para revender O seu produto Para conhecer melhor O cliente final Que usaria O seu produto E oferecer Atendimento Ser um canal Para trazer O feedback Quem usa O software Um software De marketing digital De inbound marketing Então RD Station Depois de 10 anos Hoje tem 50 agências No board E foi comprada Por quase 2 bilhões De reais Pela TOTUS Hoje é uma marca TOTUS Então Já tem alguns cases Mas ainda Não são muitos Está começando Depois da pandemia Eu acho Quando todo mundo Foi para o online Cada vez mais As pessoas Participaram De comunidades online Começaram A perceber A real necessidade Das pessoas Se conectarem Com a marca Que se sente Em parte Então Tem alguns cases O brasileiro Tem toda A habilidade Precisa agora Fazer uma Uma disrupção Da forma Que a gente Faz marketing Quando a gente Fala do Hoje existe Uma tendência Também Emiliano Por conta Dessa Pulverização Decentralização Da informação Do consumo O poder do nicho Os micro Micro E nano Influenciadores Eles passaram A ter uma relevância Muito grande Hoje De repente Quem mora Em uma cidade De 30 40 mil Eles podem Se transformar E ganhar a vida Sendo um influenciador Comunicando Todos os produtos Serviços Ou vendendo Os próprios Produtos autorais Nesse ambiente Nesse espaço Isso já Não é novidade Agora Esse micro E nano Influenciador Ele também Tem poder De criar As próprias comunidades Tem que identificar Tem que identificar Se ele está entregando Um conteúdo De valor Para a comunidade E o que ele Poderia fazer Nessa comunidade Eu acho que sim Eu acho que sim Tem que entender Aí Não é Comunidade Não é algo que Todo mundo pode sair Criando uma comunidade Aí tem que entender Mas eu acredito Que sim Porque são Essas pessoas reais Aquele número Que no começo De 57% As pessoas Acreditam em pessoas reais Em amigos Em familiares Na hora de comprar Produtos Depois 49% Em influenciadores Depois vão em sites De revistas E depois Lá A TV Então com certeza O mundo digital Permite que esses nano E micro Influenciadores Tenham mais Relevância E sim Eu acho É possível Nem todos Eu acho que Tem a capacidade Ou deveriam criar Mas a maioria deles Com certeza E também tem outro lance Aí Que parece que Comunidade Não sei se você Já pensou nisso Mas Precisa ter milhares De pessoas Ou milhões De pessoas E não precisa 100 200 300 400 Pessoas Porque como você Falou no começo É sobre qualidade Comunidade Comunidade é qualidade E as pessoas Depois Essas que estão Engajadas no começo Por isso Comércio é pequeno Também Conhece seu público E comércio é pequeno Porque essas pessoas Mais engajadas Te ajudam A puxar Os outros Ah entendi Esses seriam os primeiros Afiliados Exatamente Quais são os principais Erros Em que se propõe A montar uma comunidade Até começa bem Mas depois tropeça Existem pontos Assim Que são bem comuns De erro Existem Existem Querer Fazer um Mega lançamento Quando você Não conhece Muito bem Seu público No caso Do Nubank Por exemplo Eles Na época Acho que eram 20 milhões De clientes Quando eles Lançaram a comunidade Eles queriam 5 mil 5 mil pessoas E vão lançar Um convite Queriam 5 mil pessoas Foram 25 Superou Essa expectativa Então é melhor Superar Essa expectativa Do que você Querer um lançamento De um milhão De pessoas Entrando nessa comunidade Porque tem que Ter muito cuidado De repente Entram um milhão De pessoas Imagina que dá certo Entraram um milhão De pessoas E aí E agora Como você faz A gestão De um milhão De pessoas Conversando Falando de você Falando de sua marca Postando Fazendo moderação Então Um dos principais Erros É começar grande Não pode Não pode Tem que começar pequeno Independente Do que está ruim da marca Tem que começar pequeno Tem que começar pequeno E aí você vai Construindo E co-construindo Com aqueles afiliados Que você falou Com aqueles membros Mais engajados Uma vez que você Entendeu a fórmula Aí depois você Sai Vai levando Para mais pessoas E o mais legal É que esses membros Engajados Te ajudam A escalar Perfeito Minha última palestra É sobre Community Lead Growth Como crescer A sua marca Com a comunidade Então Em vez de você Fazer um lançamento Que vai ter que investir Em publicidade Time Todo um esforço De tempo Começa pequenininho Com uma squad Traz a pessoa De marketing Traz a pessoa De atendimento De empresa A pessoa que está Falando com o público Afinal Traz alguém de produto Traz alguém aí De branding Traz os líderes Tem que trazer os líderes Da operação Da estratégia E lance Algo pequenininho Vai entendendo E depois você Vai para o próximo passo Onde o mais provável Que os próprios membros Te ajudem A escalar E crescer Quando a gente fala De comunidade No primeiro momento Para gerar valor Para os membros No segundo Obviamente Todo produtor Dessa comunidade Vai ter o interesse De ter lucro Até mesmo porque A demanda Vem dos próprios Consumidores Os membros Dessa comunidade Vem cá A gente quer pagar Para ter mais isso aí Quando a gente fala De comunidade Muita gente Deve ter dificuldade Para montar estratégias Para cobrar Como é que eu cobro? Será que é o melhor lugar Para eu colocar uma comunidade No Close Friends Do Instagram Ou eu vou no WhatsApp Mesmo Com o Telegram Como é que eu uso Ferramentas de pagamento Hoje? Porque comunidade Está muito vinculada À forma de pagar Também E aí abre um É enorme de possibilidades Também Né Emiliano? E eu creio que isso Deva gerar muita dúvida Em quem quer montar A comunidade Com certeza E aí depende muito Do objetivo Tem por exemplo Algumas comunidades De marcas Que não cobram Então por exemplo No caso da comunidade Do Nubank É gratuito É aberto E a própria comunidade Atua com um time De atendimento Para aqueles Que tem dúvidas A própria comunidade Chega antes A responder a dúvida Antes do que o próprio Time de atendimento Do Nubank Então tem algumas marcas Que não tem esse objetivo De cobrar Mas sim Vão lançar produtos Então a monetização Ela vem lançando Novos produtos De maneira mais assertiva Né Quando a gente fala Ah Seja ágil No mundo digital Mudança rápida Seja Cara Tenha uma comunidade Fale com seu público Eles vão te falar O que eles queiram Então Aí você se torna Mais assertivo Não só ágil Sino mais assertivo Né Não tantos erros Você acerta melhor Com a comunidade Isso tem um Valor grandíssimo Para a empresa Né E aí você tem Diminuir custo Custo Né Então O Ney Patel É um guru do marketing Ele falou Custa sete vezes mais Adquirir um cliente Do que reter Aquele que você tem Né Então Se custa sete vezes mais Adquirir um novo cliente Do que reter Aquele que eu tenho Sete vezes mais Isso é importante E então Você tem uma comunidade Está retendo Está engajando Eles Aí já tem um valor gigante Então As marcas Não necessariamente Monetizam Com uma comunidade Com o produto Com a comunidade Mas sim com o lançamento Do novo produto Ou por exemplo Diminuição de ticket De atendimento Né Ou diminuição De aquisição E depois tem outras comunidades Como por exemplo Olha lá Uma escola Uma universidade Um infoprodutor Um influenciador Marcas Que desenvolvem Que criam Um clube Um clube De benefícios específicos E agora A gente está vendo Muitas comunidades Sendo lançadas Como o caso Da reserva Na Web3 Já tem uma comunidade De fãs E lançam Produtos exclusivos Com NFT Então Hoje Com a Web3 Está muito mais fácil Monetizar Aí você tem Diferentes maneiras Então hoje Tem ferramenta Que você pode Monetizar Em grupos De WhatsApp Telegram Ferramenta Que façam Essa gestão A própria Hotmart É uma ferramenta Para monetizar Infoprodutores Eduz Também tem Uma plataforma Eduz Exatamente Tem Tem fóruns Os próprios fóruns Então você pode Através do Paypal O Stripe São ferramentas Que já estão Já vem com Muitas integrações E permite você Monetizar Porque é muito Importante isso Mas também A gente vai ver Novas formas Agora com a Web3 Onde você já Começa monetizando Você já sabe O que o público Quer Já sabe O que eles estão Pedindo Porque você tem Essa comunidade Já trabalhada Você lança Algo exclusivo Um benefício Um clube de vantagem Já com A galera Sendo parte Se compra Aquele Um NFT Então Isso também Algo que a gente Vai ver Muito No futuro E esse lance Da Web3 É muito legal Porque é O famoso Ownership Você fala O termo Em inglês Que é Ser dono Você também Da sua comunidade Então Que tal se Você Não só faz parte Da comunidade E quem criou a comunidade Ganha dinheiro Se não Se não Também Você Ganha dinheiro Não só Não só Um benefício Ou O O O senso De pertencimento Porque é um ganho Isso para a pessoa Se não Também você Ganha dinheiro Então a gente Está vendo muito Isso na Web3 Comunidades Crescendo E entendendo Que se elas Crescem Todos Ganham dinheiro A gente está vendo Artistas Monetizarem Dessa maneira Como nunca antes Ganharam dinheiro Agora estão ganhando Muito dinheiro Não só Artistas De artes Artes pláticas Músicos Que é Uma indústria Bem Que estava muito Controlada Pelas discográficas Agora Podem lançar Esses produtos Nas comunidades Digitais Então Realmente Esse mundo Das comunidades Está abrindo Cada vez mais Também Primeiro Porque as pessoas Querem ser parte De algo Genuíno Isso é muito importante Querem pertencer E Porque agora A gente tem Cada vez mais Ferramentas Também Que possibilitam Isso Oi Emiliano Hoje Para a gente Terminar esse papo Como a Community Manager School Atua no mercado Qual que é o cliente Que necessariamente Precisa Dos serviços De vocês Ele já tem Que ter uma comunidade Desenvolvida Não tem Como vocês prestam Esse atendimento Vamos lá A gente nasceu Três anos atrás Com um curso Que se chama Estratégia de gestão De comunidades Então o que a gente Ensina é Estratégia Você pode Começar uma comunidade De zero Com nossos cursos Nossos bootcamps Ou você já tem Uma comunidade Mas em algum momento Você se perdeu Cresceu muito rápido Um dos últimos alunos Que a gente Teve essa semana Que entrou 50 grupos De whatsapp Cresceu Abriu De repente Tem 50 grupos De whatsapp Gente Como faço Para gerenciar 50 grupos Eu preciso de ajuda Então a Community Manager School Não só entrega O curso E os conhecimentos técnicos Para você fazer isso Entender as ferramentas Métricas Como traçar uma estratégia Sino também tem Os profissionais Que estão todo dia Fazendo isso aí Então a gente tem Mais de 20 facilitadores O Community Manager Da Nubank Da Cisco Grandes marcas E pequenas empresas Também que tem comunidade Tem Community Manager Que gerenciam comunidades De 40 mil alunos Então a gente Entrega conteúdo Em cursos E bootcamps Para empresas E também A nossa comunidade De profissionais Que estão aí Dispostos a ajudar E entender Como criar As melhores estratégias Com as melhores práticas Mas também tem Não só Community Manager Que querem Consumir Os cursos Também tem Pessoas de Marketing De Growth Donos de negócios Empreendedores Que entendem Que A publicidade Que ficou cada vez Mais cara Sim É difícil Hoje Ter que Publicitar No Facebook No Google No Youtube E aí você Quando Começa a fazer As contas Cara É assim Um time De marketing Porque tem É muito específico Para cada área Então Isso é inevitável Você precisa fazer Precisa fazer publicidade Mas aí Calma Salve A gente falou Começou com uma comunidade E cocriou o próprio produto Com uma comunidade Opa É mais legal É mais fácil Mas Bom Não é fácil Não vamos dizer Mais fácil Talvez Menos Custoso Ou quando você Entender Como funciona Aí Talvez que se torna Talvez mais fácil Então A gente também tem Donos de negócios Diretores De empresas Que entendem Que deve ser Uma estratégia Top down E ser uma estratégia Da empresa Para tornar a empresa Mais humana Então Hoje a gente Vende os públicos B2C Para community manager E também tem profissionais De todas as áreas Muito da área De inovação Também Inovação aberta Você cria muitas comunidades De empreendedores E criativas Desenvolvedores E empresários Também Executivos Que contratam Bootcamp B2B Legal Então hoje Quem quiser Entrar em contato Para ter informações De como eventualmente Contratar o serviço De vocês É só entrar Nas mídias digitais Da community manager school Isso E ali você consegue De repente pegar Algumas informações Acredito Gratuitas Sim Alguns conhecimentos Alguns Temos uma biblioteca Gratuita Muito legal Temos seis pessoas Entrando todo dia Nosso promédio Seis pessoas Entram todo dia Para assistir esse conteúdo Tem umas 40 horas Gratuitas Tem ebooks Podcasts Eventos Gravações Dos próprios Alunos Legal Pode entrar Pode entrar Agora E já começar A assistir E depois Você entende Se quer comprar Um curso Ou levar Para a empresa Um treinamento Legal Community manager school Poxa Miliano Gostaria de agradecer Sua presença Agora o nosso Próximo passo É Depois da sua visita Aqui É dar vazão Para a nossa comunidade Desobediência produtiva É isso aí A galera já está comentando Você queria ser parte Sim Exatamente Eu quero saber Quem quer ser parte Dessa comunidade Desobediência produtiva Porque junto com o Emiliano Com a community manager school Nós estamos traçando Uma estratégia Para hospedar Vocês Num ambiente Que seja um ambiente Vamos entender Qual é o melhor ambiente Para a gente Ouvir mais Esse público Que nos acompanha Aqui Com tanta assiduidade E hoje Teve mais uma aula De comunidade Obrigado Viu Muito obrigado Um prazer Foi um prazer Até a próxima Se você curtiu Por favor Compartilhe esse conteúdo Com quem precisa entender Esse assunto Que o Emiliano Acabou de Gerar provocações Insights Para todos aqui É assim Que o Desobediência Produtiva Cresce Aos poucos Nós estamos batendo 90 mil seguidores No Youtube Vamos chegar logo a 100 Mas para que a gente Chegue a 100 Depende muito Do seu compartilhamento Da sua força Enquanto comunidade Você indicaria Desobediência para algum amigo? Se sim Faça isso agora Para a gente bater 100 mil seguidores Está dado o recado Obrigado E até a próxima